Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, tá? E pra comemorar com vocês, eu preferi lanchar, isso aqui é um lanche, tá? Eu não tomei café da manhã, então eu resolvi comer a melancia e abacaxi, tá bom? Gente, e tem uma novidade pra contar pra vocês, olha isso. Coloca em congelador. Tá bem gelado, bem gelada, nem posso mais. Eu tinha que colocar pra gelar um pouquinho. Gente, o assunto de hoje é um assunto maravilhoso. Quero agradecer aqui a vocês, a cada um que faz parte desse meu canal, tá? E a você que me proporcionou a monetização do meu canal. Essa aqui tá bem azedinha. Tô muito feliz, gente. Muito feliz. Essa aqui eu tô comendo com sal. Essa abacaxi. Porque eu esperei muito por esse momento. Esperei muito, muito, muito. Quem me acompanha aqui desde o início sabe. E eu sei o quanto é difícil. É muito difícil, gente. Então, finalmente, consegui monetizar. Agora, tem o segundo passo, que é receber a carta do youtuber. Pra isso, eu preciso bater 10 dólares, gente. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero pedir aqui que vocês não pulem os anúncios. Que vocês assistam, tá? Pra eu completar aqui os meus 10 dólares. Pra poder eu receber a carta aqui na minha residência. E começar a receber os pagamentos do YouTube, tá? Essa melancia tá muito gostosa. Eu deixei ela muito tempo no congelador e tá um pouquinho durinha. O abacaxi tá maravilhoso pra comer com sal. Gente, é uma etapa muito grande quando a gente chega nessa etapa do canal, né? De monetizar. Quem tá aqui correndo feito eu sabe o quanto é difícil. Esse canal eu criei em 2014. Porém, eu só vim trabalhar nele mesmo em 2021. De 2020 a 2021. Foi quando eu voltei a colocar vídeo nele e realmente levar a sério. Por isso que eu digo. Sempre que a gente tiver um objetivo, a gente procura fazer e levar a sério. Porque a gente levando a sério, uma hora vai chegar, né? O resultado vai chegar. Foi o que aconteceu agora. Depois de tanto tempo esperando e trabalhando, finalmente a monetização chegou. Então, eu não poderia deixar de comunicar aqui a vocês, né? Afinal de contas, são vocês que fazem tudo isso aqui por mim, né gente? Cada vez que vocês se inscrevem, cada vez que vocês assistem um vídeo meu, vocês estão me proporcionando essa ajuda aí. E eu ativei também aqui o botãozinho do Seja Membros. Quem quiser ser membro, aí fique à vontade. Será um prazer, viu? Chegou pra mim ativar, eu fui ativar. E eu tô muito feliz. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Chama-se o miolo do abacaxi. Eu tô passando a mão no sal e comendo, vê mesmo. Tá um pouquinho azeda. Porque eu escolhi justamente uma que não tava tão madura pra mim comer assim. Porque quando ela tá muito madura, eu faço suco. E eu tô com a mão no sal. Bem azedona, bem azedona mesmo É do jeito que eu gosto A melancia está perfeita Vocês sabiam O que ficou nesse aqui cozido Tirar essa parte verde aqui Cozinha como se fosse chuchu É muito gostoso Semente É muito gostoso Nesse calor É muito gostoso É muito gostoso Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui Fica o meu agradecimento A todo mundo E faz parte aqui do meu canal Estou muito feliz Muito feliz mesmo Feliz e agradecida Por cada um que está aqui A você que fez eu alcançar esse momento Maravilhoso E assim É momento muito gratificante Você que ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal Deixa aquele joinha E eu quero pedir a vocês Mais uma vez Não polem os comerciais Os anúncios Vocês assistam Para poder bater Minha meta dos 10 dólares E eu poder aqui trazer A minha cartinha Estão esperada aqui No meu canal Tá bom? Beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau